Bom dia, bom dia alunos, bom ano. Chegamos aqui para mais um vídeo de aula. Nós vamos continuar utilizando esse aplicativo que nós temos, mais uma ferramenta para o nosso trabalho. Vamos, dessa vez, estudar a regra de três compostas, ficando no capítulo 6, na página 60, que vocês têm no livro de vocês aí. Vocês podem pegar o link e acompanhar também. Eu vou ler a definição e vou dar alguns exemplos. Vamos lá. Então, regra de três compostas. Proporcionalidade. Dentro de proporcionalidade, nós temos as grandezas. E as grandezas, elas podem ser diretamente proporcional e inversamente proporcional. E qual é a diferença, professor? A diferença é a seguinte. Quando as grandezas, elas têm que a mesma direção, ou as duas multiplicando, ou para baixo ou para cima, as duas grandezas, elas são diretamente proporcional. Que é o apoio de inversamente proporcional. E quando é aquela aí de inversamente proporcional? Quando as grandezas, elas têm direção inversa. Quando uma sobe ou uma desce. Ok? Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos. Vamos aqui acompanhar o exemplo A. Por exemplo, o A é o seguinte. Lá em régua de três, tá bom? Então, uma torneira enche completamente o tanque com capacidade de 400 litros em uma hora e 10 minutos. Quanto tempo levará para preencher um tanque com capacidade de 280 litros? Então, preste atenção. Vamos colher as informações que tem na questão, para a gente montar, que é o primeiro passo, é montar corretamente. Então, a gente consegue resolver. Ok? Então, vamos lá. Uma torneira enche completamente o tanque com capacidade de 400 litros. Em São Pereira, eu disse que em Elímpicos, qual é o valor? 400. Vamos continuar. Em uma hora e 10 minutos. Então, uma hora e 10 minutos é tempo. Só que aí a gente tem que lembrar que uma hora vem 60 minutos. Então, eu vou colocar em uma hora e 10 minutos. Eu posso colocar 60 mais 10. Tem o avanço. 70. Ok? Vamos continuar aí na questão. Quanto tempo levará para preencher o tanque com capacidade igual a 280 litros? Quanto tempo? Então, é aqui que está o x da questão. Ou seja, aquilo que nós vamos cobrir. Tá bom? Então, vamos agora comigo. Tá bom? Bem, aqui que a gente vai resolver isso aqui agora. Primeiro, já montamos corretamente. Agora, vamos observar se ela é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional. Ok? Então, primeiro, eu fiz isso aqui com as setas. Eu coloco sempre a primeira seta em relação a x. Então, agora vamos observar para o segundo. Ok? Tá. Se a capacidade de 400 litros foi cheia, foi completamente cheia em 70 minutos, 280 litros vai ser mais tempo ou menos tempo? Vai ser menos tempo rápido. Se é menos tempo, nós temos aqui, de 400, 400, 480, ela também diminui. Se diminuiu o tempo, diminuiu também a capacidade, então ela é, observe que ela estiver na mesma direção. Então, por isso, diretamente, não funcionava. Vamos montar agora. Eu tenho 70, está para x, assim como 400, está para 280. A gente já pode já eliminar aqui, esse zero, para facilitar os nossos cálculos, está bom? Então, vamos lá. Nós temos. Isso aqui nós vamos multiplicar em forma de x, ou em forma de meio pelos extremos. 40x é igual a 70 vezes 28. Esse cálculo aqui, 70 vezes 28, vamos fazer aqui separado. 28 vezes 7. Vou colocar o 7, mas eu não posso esquecer de colocar esse zero no final, tá bom? 7 vezes 8, 56. 56. O país, 56, vai ser 7 menos 14, 5, 19. Lembre desse zero aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó. x é igual a 1960, dividido por 40. Dividido por 40. Para facilitar, mais uma vez, os cálculos, vamos eliminar esse zero. Então, ficou o que é aqui? 1. 1. Dividido por 4. 19 por 4, dá 4. 4 vezes 4, 16. Para 19, 30. 36 por 4, dá 9. 9 vezes 4, 36. Para 16, nada. Ou seja, ficou o tempo aqui, 49. 49 em quê? Minutos. Ok? Então, achamos aqui o tempo de 49 minutos. Eu vou apagar agora essa questão para a gente fazer para o próximo. Vamos lá, para a próxima questão. Vire a página aí. Nós temos agora na página 61 o exemplo B. Ok? Então, vamos lá. Um avião viajando a 600 km por hora faz um percurso entre duas cidades em 1 hora e 15 minutos. Outro modelo de avião faz o mesmo percurso em 50 minutos. Então, vamos observar aqui. O primeiro passo é voltar a questão de acordo com o que nós temos aqui. Vire. O que existe? Um avião a 600 km por hora faz um percurso entre 1 hora e 15 minutos. Isso aqui é o quê? É frente. Assim como o exemplo anterior, lembramos que 1 hora e 15 minutos é igual a 60 mais 15. Ok? Então, vamos ver aqui a 60 mais 15 é igual a 75. Ok? Dúvidas aí? Então, achamos ali que é igual a 75. Então, agora nós vamos continuar. Ok? Vamos ver aqui, né? Estante. Outro avião faz o mesmo percurso entre 50 minutos. Então, se o terceiro valor que ele deu foi minuto, o quarto valor é o que nós vamos descobrir. É o x de gestão aqui. Certo? Então, vejamos aqui. Agora montamos e vamos resolver. Primeira seta é sempre em relação a x. Ou seja, agora nós vamos encontrar, saber se ela é diretamente proporcional ou se ela é universamente proporcional. Tá bom? Vamos lá então. Para fazer 600 quilômetros, ele percorreu essa metade aqui em 75 minutos. Então, nós podemos ver que se o outro avião, o A, fez o mesmo percurso em menos tempo, quer dizer, se ele fez o mesmo percurso em menos tempo, ele já tem gente velha. Então, ela é diretamente nessa metade proporcional. Então, vamos montar aqui a 6, a gente está para a 6, a 5, a 1. Se ela é universamente proporcional, a gente vai inverter essa fração. Assim como se preta está para 75. Tá? Então, aqui, ó, para 1,5 e 3 vezes. Comenta a 6 é igual a 75 vezes 600. Vamos fazer esse cálculo aqui diferente aqui, ó. Pode separar daqui. Vai trazer para cá só o resultado. Então, nós temos aqui, ó. 75 vezes 600. 6 vezes 5, 30. Vai, 3. 6 vezes 7, 42 de 3, 45. Esse 2 zeros a gente vai colocar aqui, ó. Então, o X é igual a 4, 5, 0, 0, dividido por 50. Está multiplicando pelo menos? Faz o segundo mesmo. Então, esse aqui vai ser dividido por 50. Então, para facilitar o cálculo, a gente pode realizar esse zero aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, por quê? 4.500 dividido por 5. Continuando, nós temos 45 dividido por 5, dá 9. 9, 5, 45. 4, 45. Nada. Sobrou dois zeros? Eu vou dizer para aqui, ó. Então, qual o valor mexido aqui? 900. 900, o quê? Km por hora. Então, achamos aqui também a solução do segundo exemplo, que é 900 km por hora. Eu vou apagar aqui agora essa questão e vamos para a próxima. Enquanto eu apago, vocês já viram a página de vocês aí, para já começar a ler a questão na parte seguinte, tá bom? Então, vamos ver também alguns exemplos lá. Vou apagar aqui rapidinho. Vamos lá então, agora. Agora chegou a vez de regras e três concórdias. Vou começar já com o exemplo. Exemplar. O que é que eu queria exemplar? Exemplar é o seguinte. Em três dias de trabalho, uma fábrica produz 360 metros de tecido, fazendo funcionar apenas oito máquinas. Em quantos dias poderá produzir 1.080 metros de tecido, fazendo funcionar seis dessas máquinas? Então, vamos escolher os dados da questão, apagar rapidinho, para então a gente começar a responder. Então, vamos observar que você tem três grandezas. Em três dias, em três dias, é a primeira grandeza, três dias, vamos continuar aí. Uma fábrica produz 360 metros, metros, 360 metros. E a segunda grandeza, vai a terceira. Fazendo funcionar oito máquinas, máquinas. Fazendo funcionar oito máquinas. Agora, vamos continuar lendo para ver o que é que pede a questão para a gente descobrir onde é que está o X da questão. Ok? Vamos lá. Em quantos dias, aqui que está o X da questão, ou seja, é aqui que pede, é aqui que aí volta, é o dia, a quantidade de dias. Em quantos dias produzirá 1.080 metros, 1.080 metros, fazendo funcionar seis máquinas. Pronto. Então, agora já montamos o nosso problema, a nossa regra de três, e agora vamos resolver. Então, vejamos aqui, ó. Fizemos aqui, primeiro, a seta em relação a X, certo? E segundo, vamos ver o que é o seguinte. Em três dias, ele fez 360 metros. Quantos dias vai fazer em 1.800? Mais ou menos dias? Em quatro dias, claro. Então, se é mais, se é que aumentou, então a seta é diretamente no posicional. E agora vemos lá, se em três dias for necessário, seis máquinas, oito máquinas, seis máquinas vai ser necessário mais ou menos dias? Menos dias, claro. Então, isso aqui é investamento proporcional. Então, botamos aqui, ó. Três está para a X, assim como 360 está para 1.080, e aqui ela é o quê? Investamento proporcional. Agora, observamos aqui, gente, vamos observar, que a gente tem um número para simplificar, para evitar que a gente faça os cálculos grandes, cálculos grandes, baixos. Então, vamos começar a eliminar isso aqui. Então, vou repetir aqui, ó. Três está para a X, certo? Três está para a X, e aqui eu posso eliminar, ó. 360 dividido por 360, dá 1.080. 1.080 dividido por 360, dá 2. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar o lado de outra coisa, tá bom? 360, dá 1. O 360, dá 2. E aqui, ó. Por 2, dá 3. Por 2, dá 4. Então, tem aqui o quê? Eu tenho que... 1 vezes 3, 3. Vamos lá. Eu posso fazer diferente. Estou observando aqui, que eu posso fazer diferente. Esse exemplo aqui, ó. Como só que eu posso fazer? 6 e 8. Eu posso ainda pegar esse dois aqui e fazer com esse daqui, ó. Então, quando eu fazer esse dois simplificar com esse, eu vou ter o quê aqui? 3 e aqui, 1. Ou seja, eu vou ter 3 vezes 1, 3. 8 vezes 1, 8. Certo? Então, vamos lá. Então, eu fiquei com o quê? Com 3X, que é igual a... 3 oitavos. Então, multiplicando aqui, ó. 3X é igual a 3 vezes 8, 24. X é igual a 24 dividido por 3. É igual a quanto? 3. Precisei de um tempinho aqui, gente, porque, mais uma vez, esse... Essa tomada aqui não está muito boa, não. Então, vejamos. Nós temos aqui, ó. Eu posso simplificar isso aqui por isso aqui ainda. Aqui já coloquei o texto, mas eu posso simplificar aqui. É um simplificante aqui. Ou não. Vocês que sabem. A gente pode ficar aqui com o quê? Com 2. Então, 1, né? 1. E aqui, 2. Certo? Então, nós temos aqui, ó. 3 está para X. Assim como 1 vezes 2 é 2, está para 8. Então, tem aqui, ó. 3 está para 3X. Vamos lá com o 3. 2X é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 2. Então, X é igual a 12. Então, a própria questão, ela quer saber quantos dias, ou seja, a resposta final é 12 dias. Ok? Então, chegamos aí agora, a conclusão da resposta da letra B. E agora, concluindo isso aqui, eu vou passar para vocês, é do 3 composta. Então, vir a página aí, na página 62. Quando vocês viram a página 62, eu vou aqui apagar esse exemplo. E vamos fazer o próximo exemplo. Já viraram a página 62. Vamos ler aí. Regno 3 composta. O exemplo B. Temos agora o exemplo A. Vamos agora fazer o exemplo B. Um ciclista percorre 168 quilômetros em 3 dias, pedalando 4 horas por dia. Em quanto tempo? Em 4 dias? Ele faria uma viagem de 252 quilômetros, pedalando 3 horas por dia. Então, vejam só. Mais uma vez, nós temos aqui 3 mil vídeos. Que são, vamos pegar as informações da questão, quilômetros, dias e tempos. Quilômetros, claro. O ciclista percorre 168 quilômetros. 168 quilômetros, pedalando em 3 dias, pedalando 4 horas por dia. Agora, vamos continuar isso aqui. Em quanto tempo? Aqui, olha. O ciclista percorre 168 quilômetros. O ciclista percorre 168 quilômetros está em tempo. Em quanto tempo? Ele faria uma viagem de 252 quilômetros, pedalando 3 horas por dia. Em quanto tempo? O ciclista é aqui. O ciclista percorre 168 quilômetros em 3 dias, pedalando 4 horas por dia. Em quantos dias? Em quantos dias? Em quantos dias? Tem um dia aqui em quanto tempo? Mas aqui está em quantos dias? Em quantos dias? Vamos estar agindo aqui, cometi o erro aqui. Em quantos dias? Ele faria uma viagem de 252 quilômetros, pedalando 3 horas por dia. Pedalando 3 horas por dia. Agora sim, se não contar certo, você vai responder errado. Então, eu cometi o erro aqui em quantas mulheres. Eu vi em quanto tempo, mas não é em quantos dias. Quanto tempo foi na outra questão, na questão anterior. Aqui é em quantos dias. Então, nós temos aqui, primeira seta, cê tem relação a x. Primeira seta, cê tem relação a x. Então, a gente pode fazer assim, de maneira. Se 168 quilômetros, ele fez em 3 dias, para fazer 252, assim você sabe, mais ou menos dias, assim você sabe, mais dias, é claro. Então, nós temos aqui, que essa equipe é diretamente proporcional em relação a dias. O quilômetro é diretamente em relação a dias. Agora, vamos só em relação ao tempo. Em 3 dias, ele fez pedalando 4 horas por dia. Então, se pedalo em 3, eu consegui fazer em 3, pedalo em 3, ela é o quê? Inversamente proporcional, nesse nível aqui. Então, eu estou aqui com 3, que está para 6, assim como 168, está para 252, multiplicando e aqui, nós invertemos, ficamos com 3, 4. E agora, só para resolver terminar a cumprida essa questão aí, para então a gente achar a solução, e ela é, principalmente, a quantidade de dias. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3, está para x, assim como, nesse caso aqui, a gente pode achar um número maior divisor entre eles. Então, nós temos aqui, que isso aqui nós dividimos pouco, pois tem 4, eu já fiz os cálculos aqui do lado, e justamente nós dividimos por 84, e aqui ficamos dividindo por 84, isso aqui é igual a 2, e esse aqui é igual a 3 também, dividido por 84. Então, eu tenho ali, 2 textos, vezes 3, 4, a gente pode simplificar esse negócio aqui, bom, esse aqui elimina esse, deixa eu mudar contato aqui, esse elimina esse, e esse fica 1, e esse aqui com 2, fica 2, então tem aqui, 3 está para x, assim como, 1 está para 2. Então, agora aqui eu tenho o quê? x vezes 1, x, que é igual a 3 vezes 2, 6. Então, qual a resposta aqui? Quer saber o quê? Quantos dias? Então, a resposta é em 6 dias. Aqui está a solução da questão, ok? Tudo bem até aí? Então, achamos aqui, 6 dias. Com isso, nós concluímos o exemplo A e B, e na próxima atividade que eu vou passar para vocês, eu vou passar a via WhatsApp. Espero que vocês tenham entendido, desculpa, as interrupções foram necessárias, claro, e se tiver dúvida, dá uma chamada via no WhatsApp que eu posso estar então assim, inteirando todas as duas que vocês tiverem, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até para o que Deus quiser. Até mais! Tchau. Tchau.